Do lado de fora deste galpão, no Distrito Industrial de Oliveira, não há nenhuma placa de identificação da empresa. Mas o entre-sai de funcionários despertou a desconfiança de pessoas que avisaram a polícia. Dentro do local, a PM descobriu que funcionava uma fábrica de falsificação de sabão em pó. As pessoas relataram que há cerca de 20 dias o galpão foi iniciado algumas atividades aqui, sempre fechadas as portas, com forte cheiro de produtos químicos, o que levou as pessoas a denunciarem uma provável produção ilegal de sabão em pó aqui na localidade. Na linha de produção, o sabão em pó era pesado e colocado nas caixinhas de uma marca famosa. Cerca de 20 pessoas trabalhavam no local quando a polícia chegou. Os funcionários relataram que eram obrigados a deixar o celular na entrada, não poderiam sair para almoçar, não poderiam sair para a área externa do ambiente, tudo para que vizinhos e outros frequentadores do bairro não desconfiassem das atividades elícidas que estavam realizadas aqui nesse galpão. No galpão, dois homens que seriam os responsáveis pela fábrica foram presos. Já os funcionários foram ouvidos e liberados. Os funcionários contaram para a polícia que a fábrica foi aberta há cerca de 20 dias e o trabalho era intenso. Para se ter uma ideia, a linha de produção chegava a funcionar até às 10 horas da noite. Nas últimas duas semanas, saíram daqui mais de 60 mil caixas de sabão em pó como esta. O produto falsificado estava sendo comercializado em várias cidades da região. Nos últimos meses, a polícia fez várias apreensões de sabão em pó falsificado. Em fevereiro, foram 300 toneladas em Divinópolis e São Gonçalo do Pará. Também houve casos em Lagoa da Prata, Nova Serrana e Pará de Minas. A investigação tenta descobrir se há ligação entre os suspeitos presos. Os materiais arrecadados aqui estão sendo periciados, serão encaminhados pela polícia civil, juntamente com os dois responsáveis que foram presos. E a investigação da polícia civil depois verificará se há ligação com outros casos semelhantes. No galpão, em Oliveira, foram encontradas seis toneladas de sabão em pó, além de oito mil caixinhas já embaladas, prontas para venda. A polícia civil e equipes da Vigilância em Saúde da Prefeitura também estiveram no local. Nós verificamos aqui toda a situação de trabalho, né? Os funcionários trabalham num local totalmente insalubre, sem nenhum equipamento de proteção individual e o produto sem nenhuma qualificação. Não havia critério de produção, análise técnica, nenhum químico ou responsável legal para testar a qualidade do produto. Então, perante a Vigilância Sanitária, esse produto é impróprio para consumo e agora nós vamos providenciar o descarte dele após o decorrer do processo.